Começar aqui galera, vim pra uma represa abandonada aqui, não tava nem filmando, meu cunhado, olha ali ó, o que ele já tem ali na linha. Vamos pegar aqui uma lobo, hoje fazer uma pescaria de lobo aqui, a famosa bofuda traíra, olha lá, bonita traíra. Nem tinha colocado o caiaque na água ainda, ele foi fazer um teste, fazer um teste, fazer um teste, aí ó, represa, andamos 30 quilômetros, achei essa represa aqui, olhando no Google Maps, de cima, aí eu vi ela no Google Maps, marquei ela e iniciei a rota, viemos bater aqui, vamos lá, vamos tentar bater aí. Tamo. Não dá nele traíra. Olha a gente que entrou aqui, pô. E aí, só que eu soltou? Foi-se embora. Tava com mais pressa do que nós pra soltar. Vida. Vou pegar uma aqui agora, ó. Rostou? Rostou. A linha da terraçada garapé. Rapaz, é tropico pra cair, hein? Só o pau, né? Só o pau. Olha aí, ó. A bocuda aí, ó. É bonitinha. Ela faz a festa. Ela faz a festa. Ela faz a festa. Rapaz, nessa brincadeira, tu já tá fisgando o treito hoje, hein? Deu um dom, coitinho. Vem, mora. Tão vendo isso. Olha aí, ó. Que gatinho aí, hein, bonitinha. Mas já valeu a pena. Eita, branca e veneno, não tá valendo nada. Eu achava que a bicha era boa pra traíra. O cara de patinho vai ter que ser pegada, né? Que erra, velho. Já escondi na perna, né? Patinho? Olha o tamanho do patão. Tudo de patinho, mora. Olha aquele tamanho. Olha. Olha. Eita, porra. Espera aí, mano. Tá pega? Espera aí que nós já vamos lá. Rapaz, o homem tá cagado, viu, gente? Tá cagado. Tá contraído a pega aqui. Escapou. Caralho, velho. Você viu porque eu fiz tal? Aham. O que eu falo? Tem que andar com a semana filmando, cara. Caralho, moral. Perdeu. Você viu, né? Aham. Só boa, moral. Eita, caralho. Só puxar. Ué. Olha a noite que ela veio aqui, moral. Você viu? Aham. Era boa, cara. Eita, porra. Escapou, velho. Foi louco, hein? Escapou? É, eu, olha lá. Você tem que ter que ficar de nada mesmo. Rapaz, do que? Tá aqui da porra, velho. A câmera não pegou. Bom, galera. Vamos aí, caralho, aqui. Bom, galera. Estamos aqui pescando traíro. Olha o que nós pegamos. Um piau, não é isso que é artificial. Olha aí. Eu vou todas as costas aí, ó. Esse homem aqui não tem jeito, né? Tá me dando aí dez a zero. Tá chovendo, galera. Eu esqueci aqueles da câmera em casa. E aí eu não tô conseguindo filmar tudo. E aí a chuva para, eu pesco, a chuva vem, eu... Eu paro de filmar. E aí... Estamos tentando aqui pescar, ó. Piauzinho, três, não sei. Cabeça gorda, não sei. É isso aí. É isso aí. Um pavilhoso aí, né? Bonito, hein? É mesmo, bonito. E ele foi lá, negócio. Não, ele é paca, porra. Ele é carívo também. Olha lá, ó. Pera? Não tem um pescachorro? Pescachorro. Rapaz, o homem tá federal aí. Cuidado, pôs-se embora. Certo, fudinho mesmo, hein? E a terra? Ah, faz uma terra boa aqui, não é? É, eu vou pescar brinco, eu já aprendo que eu vou matar e fiar, hein? Tá, eu tenho que tentar mostrar aqui, ó. Mas, o que tá acontecendo, né? Tá, não tá nadando corretamente. Botar isso aí, né? E aí, né? E aí, né? Achei que era uma pêra agora nessa corrigida Tem pial tem pêra aqui Tem pêra, tem pêra Pô velho, perdi uma caceteira moral Peguei Tem pêra, tem pêra 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 Descente Um pêra O que é mais aí? Trazinha Bora Acabou? Não, tá pegando Eita Bebe água, Amaro Caralho Piau, moral Piau? Piau da porra Tô valente, tio Me cair, meu menino Rapaz Bicho brabo, gurizada Caralho Véi Vem parar pro filho, né? Ê, a terra vai vir o ano que vem, a reação de essa Olha, cara, isso ainda vai de bambu? Cê tá é doido Nossa senhora Caralho, ninguém pijar, velho Eu vim baixar a pão da vaga, vai quebrar essa porra Chega até o amarelo Pera aí, rapaz Que eu já vou te soltar E essa aí ela tacou bonzinho, põe na boca, né? Não, pegou por cima dos olhos Não, é na cara dele Na cara Pera aí que eu já vou te soltar, deixa eu te mostrar aqui pra galera Pegando piau com isca artificial Piau Como é que eu te mostro, rapaz Tu tá mais liso do que É brado aí, velho Devagarzinho, mexe devagarzinho com ele É, rapazinho Caralho Não posso te pegar na sua guerra que cê é muito mole Cê morre Olha aí Olha aí Tamanho da Lapa de Piau Olha aí Agora cê vai Olha, dois palmos aí 45 Fala pro Wesley Torebido Fala pro Wesley Torebido Aí esse é o cavalo Ele está aqui monstro Um abraço aí vai Torebido Se um dia alguém Se algum dia cê assistir meu vídeo aí, ó Olha aí cê vê Pegando piau Piau 3 pinta aí Nisca artificial Vai vendo aí Olha o tamanho do cavalo aí, ó Vamos pra vida? Vamos pra vida? Calma, rapaz Que eu já vou te soltar Vou-se embora, gurizada A varinha velha xingling Tomou água A xingling velha bebeu água no piau Cara, moral E aí? Zero de trinta bomba, tá? Agora valeu a pena, gurizada Tamanho de piau, rapaz Será que tá pego ainda? Nossa, mas eu não fiz a pego para pegar Vai ficar errado, né? Não tem nada não Na porra Olha o que você fez aí Ok, tá pego, né? É Não tem nada não Não tem nada não Da porra Ó o que você fez aí Nossa, mas eu não vou gravar